Eita, ele está pegando uma ficha. Eita, ele está de frente para ele. Essa blusa é quente. Esse ano, meu Deus! Estão me ensa, não está, galera! Vou ficar aí. E aí 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 Eu vim cá, eu venho um dia assim, quando a gente foi para a ok garrada, a ok garrada sai, o pé reto sai lá, que é tacinha, lotado, e vê que é até lá perto, acho que é a mesma distância disso. Uau, eu ia ter parado no México, não sabia, não sabia que era indo bem necinha. E se eu descende, olhou para cá e olhou para lá, é bacia, é cada um. Tem que olhar para lá, não para cá. Uau, foi quase. E amanás, não foi um monte de coisas que beleza. Ali acho que vira. Ai, agora está tão estranho. E amanás, não foi. 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 Exce, exce. Ah, vai fechar a pista ali, ó. Ali ou aqui. É bom caso assim, ó. Fica só em cima e a parte de baixo fica só estacionamento. Mas quando dá destinho, quando tem terremoto também balança tudo. Olha aí, ó. Que pariu, ó. Uau! 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 Aí a Tayla falou, se fosse para suicidar eu já tinha desistido. Demorou tanto, olha o que o cara fez ali. Demorou tanto para chegar que eu tinha desistido. Uau! 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 Agora tem carro tudo quanto é lugar. Esse pedacinho aqui é ruim, né? É, feriado tem mais. Amanhã... Amanhã... Amanhã só. Do teu... Eu chego em casa para sair nele, cara. E manda ele... Ficar de manhã em casa. Não é hoje, é amanhã. Olha! Uau! 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 Aprendeu agora? Agora é bom. Você aprende rápido. Manda eu chegar lá para ver se eu chego. É ruim. Eu queria entrar por esse caminho que saiu para vir embora. Ah... Que era mais fácil. Então, mas ali virou a... 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 a 137. Então... Eu saí direto. Não era para ter virado a senhora daquele pormenor. Não falamos, saí de nada. Eu sei que conseguiu. Um... 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 Isso... Um, usá...